Boa noite a todas e a todos. Hoje nós daremos continuidade ao curso leitura de extensão da Univio, leituras da filosofia de Nietzsche, e contaremos com a presença do professor doutor Herder Corbanese. Eu errei muito o nome dele, tanto que saiu errado no folder. Eu me desculpo publicamente para ele, e quando sair o certificado, vai sair tudo direitinho. O professor Herder é membro do GEM, do grupo de estudos Nietzsche, coordenado pela professora, criado pela professora Scarlett Martin, ele possui graduação em jornalismo, graduação em filosofia. No caso da filosofia, fez na USP, assim como o doutorado. Só que, no mestrado, ele fez um estágio de seis meses na Universidade de Heinz, com o professor doutor Patrick Blotkin, e o doutorado ele fez com coctutela, na Universidade de São Paulo, em que estudava com a professora Scarlett Martin, e na Universidade de Paris, um panteu Sorbonne, em que, com quem, na qual ele estudou, sob a direção do professor Bertrand Binoch. Bom, ele é membro também do grupo internacional de pesquisa sobre Nietzsche, e integra a comissão dos cadernos Nietzsche. Atualmente, é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, como professor substituto. É um prazer ter a presença do Eder conosco, e ele vai nos falar sobre o perspectivismo em Nietzsche. Faço, então, a palavra para o professor Eder. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Então, perfeito. Bom, qualquer problema é só avisar, então, né? Eu queria agradecer, de partida, a professora Vânia pelo convite. Para mim é uma alegria poder participar desse curso, e também eu gostaria de agradecer a todos os participantes desde já, né? Por participarem, justamente, dessa, dessa, desse encontro de hoje. O tema, como vocês sabem, então, como a professora Vânia indicou, é o perspectivismo em Nietzsche, né? Eu queria começar indicando que se trata de um tema central na filosofia de Nietzsche, não é um tema marginal, né? O que eu quero dizer com isso? É um tema que está presente em diversos âmbitos da filosofia de Nietzsche. Por exemplo, quando ele fala do belo e do feio, ou seja, na estética, quando ele fala do bem e do mal, ou seja, na moral, quando Nietzsche fala de conhecimento, ou seja, na gnosiologia, quando Nietzsche fala de valores de uma maneira mais ampla, ou seja, na axiologia, quando Nietzsche fala sobre a sua concepção de mundo, ou seja, na sua ontologia, por assim dizer, o tema do perspectivismo está presente. Então, vocês podem ver que é um tema que se ramifica em toda a filosofia dele. E esse assunto também é importante porque ele cumpre, em termos bem gerais, duas funções principais na filosofia de Nietzsche. Tanto uma função crítica, quer dizer, quando Nietzsche se confronta com a tradição, como uma função propositiva, quer dizer, quando Nietzsche propõe algo afirmativamente, quando não é mera questão de crítica. Então, essas considerações bastante gerais, bem abstratas, pouco determinadas, elas servem só para indicar que se trata de um tema central, então, na filosofia de Nietzsche, que se ramifica por todas as partes. Agora, como é um encontro rápido, e eu acho importante também trabalhar em cima de um texto. Eu passei para vocês, eu acho que foi encaminhado para vocês alguns textos, pequenos textos do Nietzsche, são três parágrafos, basicamente, o parágrafo 117 de Aurora e os parágrafos 373 e 374 de H.S. Ciência. Eu vou tomar como ponto de partida e como base do encontro de hoje, especialmente o parágrafo 374 da H.S. Ciência. Esse é um parágrafo bastante célebre, porque nele o Nietzsche, de uma certa maneira, enuncia nas suas obras publicadas o seu pensamento perspectivista. Os outros parágrafos eu enviei para vocês, porque eles dão elementos para que a gente possa compreender melhor o parágrafo 374, então, da H.S. Ciência. Eu vou, nesse encontro, eu vou partir de uma leitura, então, eu vou ler aqui com vocês esse parágrafo, eu vou depois analisar o problema central desse parágrafo e algumas implicações desse problema. Qual é o problema central, no meu entender, qual é a pergunta principal a que esse parágrafo procura responder? A pergunta central é, qual é a extensão do caráter perspectivístico e interpretativo da existência, ou seja, do mundo? Até onde vai esse caráter perspectivístico? Esse é o problema que o parágrafo coloca e, de alguma maneira, é um parágrafo curioso, porque ele não dá respostas positivas. Se trata, sobretudo, de indicar impossibilidades e de indicar possibilidades, mas não é um parágrafo afirmativo, por assim dizer. E depois eu vou desdobrar algumas consequências, eu vou examinar a noção de perspectiva com vocês, sob alguns aspectos, evidentemente, porque nós temos um prazo, um período que é relativamente curto. Mas a pergunta central que eu vou tentar responder, ou dar indicações para a resposta, é a multiplicidade de perspectivas implica incongruência de perspectivas? Essas perspectivas, há uma congruência, há uma comunicação dessas perspectivas? Ou seja, tem a questão da congruência, há uma harmonia entre as perspectivas? E, em segundo lugar, há uma comunidade entre as perspectivas? Quer dizer, é possível partilhar uma perspectiva? Essa é a questão de fundo. Essas são as questões de fundo. Então, eu vou começar lendo o parágrafo. Como vocês têm ele aí, fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Então, para que todo mundo também tenha o parágrafo em mente, eu vou ler uma parte. O título do parágrafo é Nosso Novo Infinito. Infinito, entre aspas. Então, Nietzsche começa com a seguinte pergunta indireta. Até onde vai o caráter perspectivístico da existência? Ou mesmo se ela tem algum outro caráter? Se uma existência sem interpretação, sem sentido, não vem a ser justamente absurda? Se, por outro lado, toda a existência não é essencialmente interpretativa, isso não pode, ou seja, a primeira negativa, isso não pode, como é razoável, ser decidido nem pela mais diligente e conscienciosa análise e autoexame do intelecto. Pois, nessa análise, o intelecto humano não pode deixar de ver a si mesmo sob suas formas perspectivas e apenas nelas. Então, o intelecto, qual é o fundamento, qual é a razão dessas primeiras limitações? É que o intelecto não pode se ver, se não, sob as suas formas perspectivas. Bom, a gente vê aí já, evidentemente, um confronto. A gente pode pensar já uma visão totalmente diferente em relação a um Platão, por exemplo. Platão, se a gente pensa na República, no livro Sétimo da República, é pela intelecção, pela noesis, que o filósofo intelige justamente o mundo das formas, que é o mundo do absoluto. O mundo das formas, o mundo do absoluto é inteligível. E ele é inteligido pelo intelecto do filósofo. Nietzsche está dizendo aqui que o intelecto não se vê, se não, sob suas formas perspectivas. Aí o Nietzsche continua. Não podemos enxergar além de nossa esquina. O termo que o Nietzsche usa em alemão é ecke, que pode ser traduzido por esquina, mas ele repete esse texto, também dá para traduzir por ângulo. Ou seja, você tem um ângulo limitado de visão. É uma curiosidade desesperada querer saber que outros tipos de intelecto e de perspectiva poderia haver. Por exemplo, se quaisquer outros seres podem sentir o tempo retroativamente ou alternando progressiva e regressivamente, com o que se teria uma outra orientação da vida e uma outra noção de causa e efeito. Mas penso que hoje, pelo menos, estamos distanciados da ridícula e modéstia de decretar, a partir de nosso ângulo, que somente dele pode-se ter perspectivas. O mundo tornou-se novamente infinito para nós, na medida em que não podemos rejeitar a possibilidade de que ele encerre infinitas interpretações. Aí o parágrafo tem mais um trechinho pequeno, mas aqui essa parte já coloca para a gente algumas questões que são fundamentais no que é chamado perspectivismo em Nietzsche. Na realidade, o termo perspectivismo ocorre pouquíssimas vezes na filosofia do Nietzsche. Uma das vezes é num parágrafo que veio um pouco antes desse que eu acabei de ler, no quinto livro da Gaia Ciência, em que o Nietzsche fala do seu perspectivismo. Mas o Nietzsche utiliza bastante o termo perspectiva e outros próximos, como ótica, etc. Bom, e também esse tema, na verdade, embora o termo apareça na década, nos anos 1880, a ideia está presente desde o início da filosofia do Nietzsche, a gente pode dizer, essa ideia de perspectivismo. O termo ainda não, mas a ideia sim. A gente vai chegar lá. Bom, então, qual é a questão central desse parágrafo? A questão central desse parágrafo, no meu entender, é a extensão do caráter perspectivístico e interpretativo da existência. Até onde vai esse caráter? Qual é o ponto de partida da argumentação do Nietzsche? O pressuposto dele, aquilo de que ele deriva todo o resto do seu parágrafo. Qual é esse ponto de partida? É o seguinte, o intelecto só se vê sob formas perspectivísticas. Daí, o Nietzsche deriva o quê? Deriva dois pontos, eu diria, fundamentais. De um lado, o Nietzsche deriva três necessárias impossibilidades. Então, são impossibilidades, mas são necessárias. E depois o Nietzsche vai derivar outras duas possibilidades necessárias. Então, há impossibilidades necessárias e há possibilidades necessárias. Vocês vejam que o parágrafo é um pouco afirmativo, na verdade. Porque impossibilidades necessárias você só tem negação. Negação é importante, mas ela não determina nada. Ela só exclui. Ela diz o que não pode ser. E depois você tem necessárias possibilidades. Não são puras negações, mas também não são afirmações peremptórias. São meras possibilidades. Ou seja, está no campo do problemático. Pode ser, mas pode também não ser. Quais são as primeiras impossibilidades? As três primeiras impossibilidades. Bom, a primeira delas é quando Nietzsche pergunta até onde vai o caráter perspectivístico da existência, do mundo. E parece que aqui Nietzsche usa existência, mundo, e a gente poderia dizer natureza, razoavelmente como termos intercambiáveis. Não sempre, mas nesse contexto nosso a gente pode trabalhar com esses termos de uma maneira intercambiável, como sinônimos. Então Nietzsche pergunta até onde vai o caráter perspectivístico da existência e se há outro tipo de existência. Então, pergunta pela extensão, até onde vai, e pela exclusividade ou não. Há outro tipo de existência que não seja perspectivístico? Essa é a primeira impossibilidade, então, diz respeito ao caráter perspectivístico da existência. A gente não pode determinar nem a extensão e nem se é exclusivo ou não. Segunda impossibilidade diz respeito ao caráter interpretativo da existência. O que Nietzsche pergunta, de maneira indireta? Ele é essencial, quer dizer, é uma maneira de perguntar, a existência sem ser interpretativa, é possível conceber uma existência sem ser interpretativa? Então, esse caráter interpretativo é essencial? É concebível uma outra forma de existência ou não? Isso seria um absurdo. Então, segunda impossibilidade, é impossível, sempre lembrando, essas impossibilidades decorrem do quê? Do fato de que o intelecto só se vê sob formas perspectivas. Ou perspectivísticas, eu vou usar perspectivístico porque é o adjetivo, perspectiva fica para o substantivo. Terceira impossibilidade necessária, que decorre desse caráter perspectivístico do intelecto. É possível, nós podemos saber se é possível outras espécies de intelecto e de perspectivas? Isso implicaria uma outra percepção do tempo, isso implicaria uma outra concepção de causa e efeito, e isso implicaria, portanto, um outro modo de vida. Porque causa e efeito não são meros conceitos, a nossa vida depende dessas noções, de uma certa maneira. Elas são noções, embora para o Nietzsche critique muito o conceito de causalidade, indicando que é uma ficção, é um conceito do qual depende a nossa vida. Então, uma outra forma de conceber causa e efeito implicaria uma outra forma de existência. Mas essa é a terceira impossibilidade. Então, nós não podemos decidir-se a outras espécies de intelecto e de perspectiva. Aqui a gente anota dois usos do termo perspectiva. Primeiro, o Nietzsche usa como um adjetivo. O intelecto só se vê sob formas perspectivísticas. E depois Nietzsche usa como um substantivo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque não se trata só de mudar de classe gramatical. Há um deslocamento do sentido, na verdade. Quando Nietzsche usa o termo como substantivo, ele desloca o sentido do termo. Bom, essa é a primeira parte do parágrafo, então. A partir desse ponto de partida, segundo o qual o intelecto só se vê a partir de formas perspectivas, nós temos três impossibilidades. Uma diz respeito ao caráter perspectivístico do mundo. Até onde vai, a gente não pode determinar. Se há um outro caráter, a gente não pode determinar. Outra impossibilidade diz respeito ao caráter interpretativo da existência. Se esse caráter é essencial ou não, nós não podemos determinar. E, por fim, nós não podemos saber se há outros tipos de intelecto ou de perspectiva. Mas depois a gente diz que, a partir dessas limitações todas, no entanto, nós temos duas possibilidades. São meras possibilidades, mas são necessárias. Nós temos que admitir a possibilidade de outras perspectivas. O que significaria isso, a gente vai ver. E nós temos que admitir a possibilidade de que o mundo encerre infinitas interpretações. Bom, então são duas possibilidades e mais duas possibilidades necessárias. Esse parágrafo, ele tem um tom bastante hesitante. Então, porque você tem, como eu disse, ou negações ou meras possibilidades. No entanto, quando a gente examina outros textos, a gente vê que Nietzsche é mais acertórico em relação a esse tema. Nietzsche vincula a noção de perspectiva e de interpretação, a noção de perspectiva, que é o nosso principal foco aqui, ao conceito de vida. Nietzsche diz que o perspectivístico é uma condição vital, ou seja, para que nós possamos nos conservar. Nós só nos conservamos porque nós vemos o mundo sob essas formas perspectivas. E para o Nietzsche, vida é vontade de potência. Então, quando o Nietzsche vincula o conceito de perspectiva ao conceito de vida e ao conceito de vontade de potência, Nietzsche estende bastante o conceito de perspectiva. Se o conceito de perspectiva se aplica a todo o mundo, e não só ao mundo orgânico, é outra coisa. Porque a vida, embora toda a vida seja vontade de potência, nem toda vontade de potência é vida. O conceito de vontade de potência é mais amplo para o Nietzsche. Então, toda a existência é vontade de potência. Se o mundo é vontade de potência para o Nietzsche. Agora, se o mundo é perspectivístico ou não, isso é uma outra questão. E a gente também precisa entender melhor o que quer dizer essa pergunta. Até onde vai o caráter perspectivístico do mundo? O que significa isso, afinal? Em outros textos, o Nietzsche diz também, Nietzsche indica também, ele diz que todo centro de força tem a sua perspectiva. Todo centro de força constrói o seu mundo a partir da sua perspectiva. Ou põe perspectiva. Como Nietzsche diz. A mesma coisa se aplica aí. O conceito de força abrange, se aplica a toda a existência. Agora, será que o conceito de perspectiva se aplica a toda a existência? Essa é uma questão colocada pelo parágrafo e que a gente vai ver como que isso se resolve de alguma maneira. Antes, eu gostaria de... Para responder isso, seria interessante examinar um pouco mais de perto o que significa as noções de interpretação e de perspectiva. São noções-chave, então, desse parágrafo. Interpretação, que a professora Vânia já deve ter falado com você. Eu acho que a professora Vânia, não sei se ela já tratou do tema. Então, eu vou falar de uma maneira bem breve. É também um tema que está presente desde o início, desde o jovem, jovem Nietzsche. Nietzsche era filólogo de formação. Então, ele conhecia muito bem as teorias sobre hermenêutica, sobre interpretação de textos, por exemplo. Então, é um tema que está presente desde o jovem Nietzsche. Agora, Nietzsche, progressivamente, ele estende, ele amplia o conceito de interpretação, que se essa ampliação de sentido do texto se dá juntamente com a ampliação de interpretação, desculpem, do conceito de interpretação, se dá juntamente com a ampliação do sentido de texto. Texto, para Nietzsche, não é só o texto escrito. Pouco a pouco, Nietzsche vai ampliando essa noção de texto. No fundo, todo fenômeno político, meteorológico, seja lá o que for, pode ser entendido como um texto a ser interpretado. No limite, o próprio mundo, a própria natureza, devem ser entendidos em sentido metafórico, metafórico, análogo, como um texto a ser interpretado. Então, há uma extensão do sentido de texto. Agora, aquela pergunta, aquela questão que eu já indiquei aqui, volta. Quer dizer, todo mundo é suscetível de interpretação. Agora, todo mundo interpreta? Essa é uma outra questão. Por exemplo, eu pego esse livro aqui, eu digo, esse livro é suscetível de interpretação, de leitura, mas ele interpreta. Então, o que significa dizer, se perguntar se toda a existência interpreta ou não? Bom, qual é o sentido básico, fundamental, do conceito de interpretação, no meu entender? É um conceito extremamente plurífugo, mas, para que a gente trabalhe aqui, a gente precisa estabelecer uma acepção mínima do conceito. No meu entender, o conceito de interpretação significa minimamente atribuir sentido. Atribuir sentido. Seja esse sentido um significado, por exemplo, de um texto, seja esse sentido uma valoração, uma preferência, tal coisa vale mais do que a outra, a certeza vale mais do que a incerteza, seja uma finalidade ou uma função. Por exemplo, quando se atribui uma função, mesmo a um órgão, a mão, por exemplo, isso é uma interpretação, é uma atribuição de função. Quando se atribui uma finalidade a uma instituição, a uma universidade, por exemplo, isso é uma interpretação. Então, o sentido mais básico do termo é atribuir sentido. E é muito interessante notar essa ideia de introdução, de atribuição de sentido. Porque o termo em alemão, um dos termos em alemão para a interpretação, eu posso usar o chat aqui, né? Auslegen. Esse prefixo, aus, significa, transmite a ideia de extração de sentido. É uma espécie de exposição. Então, interpretar, quando você usa esse termo, Auslegen, significa extrair sentido. No entanto, muitas vezes, quando Nietzsche fala sobre interpretação, ele acrescenta um prefixo, hin, ein, que transmite a ideia de introdução de sentido. Então, ele fala em hin, ein, legen, e mesmo em hin, ein, aus, legen. Ele fala também em hin, ein, interpretieren. Interessante. Essa termo, Nietzsche era filólogo, conhecia muito, evidentemente, muito bem a língua e explora isso. Então, é interessante notar que, mesmo quando o alemão, para expressar o termo interpretação, usa um prefixo que indica extração de sentido, mesmo nesse caso, Nietzsche acrescenta um outro prefixo, então, para indicar que se trata de introdução de sentido. É por isso que, mesmo quando nós supomos que interpretar é extrair sentido, no fundo, é uma forma de atribuição de sentido. Esse é o sentido mais básico do conceito de interpretação, no meu entender. O conceito de interpretação, então, ele, levando em conta esse sentido básico que eu mencionei, ele cumpre duas funções fundamentais, eu diria, no pensamento de Nietzsche. Uma delas, e, sobretudo, uma função crítica, uma delas é mostrar como os sentidos e as valorações, ou seja, as preferências, elas não são dadas, elas não estão aí para serem descobertas. Elas são atribuídas, elas são introduzidas por nós nas coisas. Essa é a função básica do conceito de interpretação. E a outra, também crítica, é mostrar como a extensão do conceito de interpretação, a esfera do conceito de interpretação, é muito maior do que a extensão do conceito de conhecimento. O que se inclui no conceito de interpretação? A ciência é a interpretação, mas o que mais é a interpretação? A religião também é a interpretação, a filosofia é a interpretação, as concepções de mundo são interpretações. Então, é uma espécie de conceito geral que Nietzsche estabelece. se as interpretações equivalem ou não, aí é uma outra coisa. Nietzsche também é o autor da hierarquia. É por aí, muitas vezes, que entra o problema do relativismo. Bom, isso, então, a respeito do conceito de interpretação. Agora, uma outra noção chave desse parágrafo é a noção de perspectiva, justamente. O que significa perspectiva? Talvez valha a pena começar notando que o uso do termo do perspectivo, eu já fiz uma alusão a isso. Como Nietzsche usa esse termo gramaticalmente falando? Nesse parágrafo que a gente leu, como aparece esse termo? Esse termo aparece como um adjetivo, então, Nietzsche fala aqui nas formas perspectivísticas do intelecto. E eu, me parece que esse uso como adjetivo é o sentido próprio, mais forte do termo. Nietzsche vai usar esse adjetivo para muitas outras coisas, por exemplo, ele vai falar em avaliações perspectivísticas. Então, Nietzsche faz um uso como adjetivo. Mas Nietzsche faz outros usos também, eu também já indiquei isso no próprio texto. No texto, a gente vê um outro uso que é o uso como substantivo. Nietzsche vai perguntar se poderia haver outras formas de intelecto e de perspectivas. Então, não é mais um adjetivo, é um substantivo. Tem uma mudança de sentido? Tem. Quando eu pergunto para vocês, o que significa dizer que as formas do intelecto são perspectivísticas? Talvez signifique dizer que são condicionadas? E quando Nietzsche pergunta se há outras perspectivas, como a gente poderia traduzir esse termo? O sentido me parece que se altera aí. Mas Nietzsche também substantiva esse termo. Nietzsche diz que isso é uma operação em termos de filosofia que é importante. Quando um filósofo substantiva um adjetivo, isso confere um caráter conceitual forte ao substantivo. Platão perguntava o que era o belo. É uma substantivação. Então, ele não está usando o belo como adjetivo, ele substantivou um adjetivo. Nietzsche faz o mesmo com o perspectivístico. Nietzsche vai dizer no prefácio para além de bem e mal, ele fala no perspectivo, no das perspectivischa, o perspectivístico. Ele vai dizer que isso é condição de vida. E depois, Nietzsche também usa o termo como substantivo, mas com uma série de outros complementos. Então, por exemplo, Nietzsche vai falar na perspectiva da culpa, por exemplo, no final da genealogia da moral, ele vai dizer o homem sofre, mas o homem não sofre por conta do seu sofrimento. O homem sofre porque ele não vê sentido no seu sofrimento. Então, mais uma vez, é a pergunta pelo sentido, que é um termo usado nesse parágrafo que a gente acabou de ler aqui. Nietzsche fala se o mundo sem interpretação, ou seja, o mundo sem interpretação, Nietzsche relaciona ao termo sentido. É o mesmo termo aí. No final da genealogia da moral, Nietzsche diz que o ideal assético atribui um certo sentido ao sofrimento, que é a perspectiva da culpa. Então, é um outro uso do termo adjetivo. Nesse caso, culpa é um complemento do termo perspectivo. Ele indica que o ideal assético organiza o seu mundo da perspectiva da culpa. A culpa aí funciona como o ponto de vista de uma pintura. Tem algumas pinturas, algumas obras que você tem que se situar em um determinado lugar para que a pintura ganhe a sua forma. Mais ou menos isso. No caso do ideal assético, o mundo ganha a forma a partir da perspectiva da culpa. Então, é mais um uso do termo perspectiva. Bom, então Nietzsche usa dessas duas maneiras o termo perspectiva. Quais são? eu acabei de indicar como adjetivo e como substantivo. Qual seria o sentido do termo perspectiva? O primeiro sentido diz respeito à origem desse termo. Qual é a origem? Qual é o domínio? Qual é o registro? O âmbito de onde vem esse termo? Esse termo vem da arte. Esse termo da pintura, da gravura. Esse termo indica uma arte, ou seja, uma técnica. é uma técnica de representação tridimensional. Você representa numa superfície de duas dimensões, você representa três dimensões. O que isso significa? Isso significa que há de partida uma ilusão. O termo de perspectiva implica uma ideia que é a ideia de ilusão, é uma ideia de engano. Você acha que tem três dimensões, mas tem duas, na verdade. Você coloca três dimensões em duas, por exemplo. Ou seja, o termo perspectiva vem de um domínio que é da arte, não é da filosofia, e ele indica a ideia de ilusão. Outro ponto interessante que também está ligado à própria etimologia do termo, perspectiva vem de per, do prefixo, speckere, que significa literalmente ver através de. Essa também é uma técnica da arte, você observar uma pintura seja através de um espelho, seja através de um vidro. Então, é um ver através de, e isso é importante, porque nós percebemos o mundo através de algo também. A partir do que nós percebemos o mundo? Nesse texto que a gente leu, Nietzsche indica isso. Nós percebemos o mundo justamente pelos nossos sentidos e pelo pelo nosso espírito, pela intelecção. Depois, esse termo conhece uma extensão de sentido. Ele passa a significar a possibilidade ou o modo de considerar algo a partir de um certo ponto de vista. Então, você pode, por exemplo, considerar um fenômeno político a partir do ponto de vista sociológico, por exemplo. a esfera da possibilidade de uma consideração possível como um modo de considerar algo a partir de uma certa condição, de um certo ponto de vista sociológico, por exemplo, filosófico, ou a partir de um lugar. Você vai observar a paisagem a partir de um determinado lugar. você também pode pensar esse sentido de perspectiva num sentido mais abstrato. A minha perspectiva é essa, a minha opinião é essa, a minha posição é essa. Me parece que esse sentido de perspectiva está muito mais vinculado ao uso que o Nietzsche faz do termo perspectiva como substantivo, como aparece no parágrafo que a gente leu. Mas esses são sentidos, o primeiro sentido é o mais próprio, o mais concreto do termo, o segundo é uma extensão de sentido. Agora, e o Nietzsche? Como o Nietzsche usa esse termo? Nietzsche não usa esse termo no sentido corrente, ele desloca o sentido. O que significaria perspectivístico para o Nietzsche? Eu diria que se fosse necessário traduzir o termo, no parágrafo que a gente leu, quando o Nietzsche diz que o intelecto só se vê sob formas perspectivísticas, se eu tivesse que traduzir esse termo, eu diria que um termo sinônimo seria condicionado. O intelecto ele se vê sob certas condições, é uma forma condicionada. Então, perspectiva, se eu tivesse que traduzir nesse contexto por uma palavra, ou que, melhor dizendo, que parafrasear o termo, eu diria que eu utilizaria o termo condicionado. isso não se aplica também a todo tempo. No caso do Nietzsche, não só de Nietzsche, mesmo outros filósofos que definem muito mais claramente os termos, os termos são plurívocos, ou seja, eles têm várias acepções, se a gente pensar em transcendental para o Kant, tem várias acepções, por exemplo. No caso do Nietzsche, muitas vezes ainda mais, quer dizer, o mesmo termo tem vários sentidos e é preciso levar em conta o contexto em que ele usa. Por outro lado, a gente precisa estabelecer um sentido, senão não dá para trabalhar e para tentar analisar o termo. Então, nesse contexto, eu diria que perspectivístico significaria condicionado. Mas me parece, aí eu passo para uma quarta acepção do termo, e esse é um uso mais forte do termo Nietzsche, eu diria que o termo perspectiva, ele designa as condições, está ligado ao sentido anterior de condicionado, ele designa as condições que determinam a nossa percepção e a nossa concepção de nós mesmos e do mundo. Então, a ideia de perspectiva ou perspectivismo do Nietzsche, se eu tivesse que indicar uma ideia central, eu diria que é essa ideia central. o conceito de perspectiva, ele, quando ele não indica, como no caso que eu mencionei aqui, um ponto de vista que oriente toda a percepção de uma maneira mais precisa, como a perspectiva da culpa no ideal assético, a ideia de perspectiva indica essa ideia geral. Então, a nossa percepção e a nossa concepção de si e do mundo são determinadas por condições, sejam condições mais gerais, sejam condições mais particulares. Essa é a ideia para mim, na minha leitura, fundamental do conceito de perspectiva. Da mesma maneira que eu indiquei que o conceito de interpretação cumpre algumas funções no pensamento do Nietzsche, eu diria que o conceito de perspectiva também cumpre funções importantes. Quais são essas funções? Essas funções se dividem, como eu já havia mencionado no início, em funções propositivas e funções críticas. A função propositiva central seria indicar a relatividade da nossa percepção e da nossa concepção de mundo. Então, aqui, Nietzsche se confrontaria diretamente com Platão, por exemplo, para quem o intelecto é capaz de inteligir, o termo que Platão usa é noesis, que vai ser traduzido para o latim por intelecto, e o Nietzsche no nosso parágrafo usa o termo intelect, então não é à toa, ele podia usar first time, por exemplo, mas ele usa intelect, e intelect no latim traduz noesis, que é o termo que Platão usa na república, por exemplo, para indicar a intelecção das formas. Nietzsche vai dizer que a função propositiva central do conceito de perspectiva, então, é indicar a relatividade da nossa percepção e da nossa concepção de mundo, ou seja, o intelecto nunca vai inteligir o que é absoluto, porque ele tem uma relatividade constitutiva. Essa é a ideia de perspectiva. A segunda, qual é o correlato crítico, a função crítica do conceito de perspectiva é um correlato disso. Se propositivamente Nietzsche indica que é uma relatividade da percepção e da concepção de mundo, criticamente Nietzsche vai dizer que é impossível aprender o mundo absoluto, o mundo em si, como o mundo das formas Platônicas. Segunda função propositiva do termo, da ideia, indica a especificidade das condições de existência e das valorações, ou seja, do estabelecimento das preferências. Aqui, se no primeiro sentido Nietzsche certamente se coloca numa esteira kantiana, porque para o Kant a experiência e o conhecimento também são relativos às formas subjetivas que contêm as condições de possibilidade de toda a experiência possível, de todo o mundo fenomênico, se no primeiro sentido Nietzsche se coloca criticamente em relação a Platão, mas a gente pode dizer numa linha kantiana, nesse segundo sentido Nietzsche visa criticamente ao mesmo tempo Platão e Kant. se há uma especificidade das condições de existência e por conseguinte dos valores, então não há valor em si, contra Platão, por exemplo, não há o bem em si. Justamente quando Nietzsche diz no prefácio para além de bem e mal que o das perspectiviche, o perspectivístico é condição vital, Nietzsche está criticando o Platão que inventou o bem em si, ou seja, o bem absoluto, o bem independente de qualquer relação, o bem incondicional. Mas Nietzsche critica também se coloca contra um Kant, por exemplo. Então o imperativo categórico para o Nietzsche implica necessariamente declínio da vida, porque algo não pode se aplicar a todos. As condições de existência elas são específicas, portanto as valorações têm que ser específicas, elas não são impessoais. Isso tanto no domínio do indivíduo como dos povos, por exemplo. O Zaratustra Nietzsche diz que o que é condição de vitória de um certo povo, o que um povo considera bom, porque aquilo proporciona a vida, é uma condição de triunfos de um povo, para outro povo isso seria a ruína. Então há especificidade das condições de existência. Isso a gente encontra, não é uma novidade do Nietzsche, isso a gente pode pensar, por exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, no Maquiavel. Há especificidade da virtude, depende do momento, depende se algo é virtude no momento da conquista do Estado, mas depois não é virtude na conservação do Estado. Há os interesses contraditórios, os interesses dos grandes, os interesses do povo, os interesses dos soldados ou da milícia são específicos e são antagônicos. No caso de um Rousseau, quando a gente pensa no discurso sobre a origem, no discurso sobre a desigualdade, o Rousseau vai mostrar que o que no homem em estado de sociedade, o que é benefício de um é prejuízo do outro e muitas vezes o que é prejuízo do outro é benefício de um. Se a gente pensar no Marx, na diferença de, na especificidade das condições de existência daqueles que vendem a sua força de trabalho, daqueles que detêm os meios de produção, são específicos e são antagônicos, não são complementares. então, nesse sentido, Nietzsche se coloca nessa linha também, ou seja, na especificidade das condições de existência e das valorações, das visões de mundo. E isso, o conceito de perspectiva é muito fecundo porque permite pensar isso tudo. Bom, como eu indiquei, antes de eu perguntar, talvez eu vá abrindo para a pergunta, mas só para fechar aqui essa consideração sobre a noção de perspectiva. Como eu disse, só para situar um pouco, esse termo, ele está, o termo aparece bem depois, a ideia de perspectivismo aparece bem depois na obra do Nietzsche, nos anos 80, 1880, mas a ideia está desde cedo, por exemplo, sobre verdade e mentira no sentido extra-moral, Nietzsche mostra, Nietzsche indica que a visão de, a percepção de mundo do homem é diferente da percepção de mundo do pássaro, ou seja, a questão está colocada já, mas Nietzsche não usa o termo ainda. Depois, em relação à história da filosofia, esse termo também, ele é célebre no Leibniz, e Nietzsche faz referência ao Leibniz, no parágrafo, por exemplo, no 354 de H.E.C. e no parágrafo 354 de H.E.C. é quando Nietzsche menciona o Leibniz. Então, é um termo que tem essa paternidade, num certo sentido, filosófica. Em relação à tradição, eu já indiquei aqui para vocês, no meu entender, com esse termo, Nietzsche se contrapõe ao Platão em duplo sentido. Tanto no sentido de que Nietzsche mostra, no texto que a gente viu, em que o Nietzsche usa o termo intelecto, então, como eu disse, Nietzsche indica que é impossível que o intelecto intelija o absoluto, porque ele é perspectivístico, constitutivamente, e depois, me parece que o Nietzsche se coloca com a ideia do perspectivismo ainda de outro modo na tradição filosófica. No caso, Platão opõe aparência e essência, quando nós pensamos em Kant, Kant vai pensar as condições de possibilidade do fenômeno, e fenômeno em alemão, Kant usa muitas vezes Erscheinung, que significa literalmente a aparição, por assim dizer, e fenômeno em grego significa o que aparece, então, se Platão opõe aparência e essência, Kant vai, vai se perguntar pelas condições de possibilidade da aparição, da aparência, do fenômeno que aparece, e o Nietzsche continua por aí. O conceito de perspectiva, me parece, coloca justamente essa, se enquadra justamente nessa problemática. Quais são as possibilidades de, quais são as condições sobre as quais aquilo que nós chamamos mundo, se nos aparece. Só que o Nietzsche não usa mais Erscheinung, por exemplo, ele vai falar em textos próximos, é difícil traduzir, vem de Schein, que é a aparência, está ligado ao termo que o Kant usou, é a Scheinung, por exemplo. Mas Nietzsche se coloca também na tradição filosófica, esse conceito, essa ideia se permite, permite Nietzsche, então, também se colocar dentro dessa problemática na filosofia. Bom, então, inicialmente, eu não sei se eu posso continuar, na verdade, eu falei, eu só introduzi o tema, quer dizer, eu li o parágrafo com vocês, indiquei as noções chave que são perspectiva, são interpretação e perspectiva. Eu queria abrir um espaço para saber se tem pergunta, enfim, eu fico à disposição e aí eu posso continuar também, porque eu tenho bastante coisa ainda, aí você me diz até quando eu posso falar, tá bom? Sim, a gente pode abrir para algumas perguntas, antes que, eu gostaria também, no momento em que se abre para algumas perguntas, dizer que, como na pesquisa do Nietzsche, nós, nós, no grupo, temos um modo de leitura, ou seja, partir do texto e do meio dele, entendendo os conceitos dentro desse texto, isso, embora nós possamos nos distanciar por fazermos leituras diferentes. Enfim, fazendo isso, isso eu não estou dizendo que está diferente, é que, depois eu vou falar que, no meu caso, eu não confiro um estatuto de efetividade a nenhum conceito nietzschiano, e nisso eu divirjo um pouco dos colegas na compreensão de que poderia haver efetivamente um mundo para o Nietzsche que não o da interpretação, mas isso não se trata de interpretações certas ou erradas, mas de formas de ler textos que se apresentam também para uma interpretação. Então, acho que a gente abre a presença do Éder, que escreveu um texto muito bom sobre perspectivismo. Ok, então, a gente tem algumas perguntas. Primeiro, aqui, o Marcelo Neves levantou a mão. Marcelo, vou abrir o seu microfone para você poder fazer a sua pergunta, tudo bem? Só um momento. pode falar. Acho que houve alguma confusão, não fui eu propriamente que formulei a pergunta, não. Ah, aqui tinha uma mensagem sua aqui no grupo. Então, foi mal aí a minha interpretação. No caso, então, a gente tem outras pessoas que mandaram perguntas por escrito. Eu vou ler aqui. A primeira delas foi feita por uma das pessoas que está no Facebook, Osnegali. Ele perguntou a perspectiva é uma forma de interpretação e criação do sujeito avaliador para a Nietzsche? No meu entender, eu aí tem três conceitos envolvidos, perspectiva, interpretação e avaliação. São três conceitos muito próximos. Perspectiva e interpretação, eu penso que eles estão muito, muito, muito próximos. às vezes, eles chegam a ser usados como sinônimos, quando Nietzsche utiliza o conceito de perspectiva de uma maneira mais extensa, quando Nietzsche desloca, deriva o sentido de perspectiva. para estabelecer uma distinção e estabelecer a relação entre esses conceitos, eu diria que a avaliação, avaliação, que Nietzsche muitas vezes indica dessa maneira, em alemão significa literalmente estimativa de valor, só há valor se há uma estimativa. Essa estimativa, ela é resultado de uma interpretação. Então, a interpretação é a atribuição de um valor. E o conceito de perspectiva indica que essa atribuição de valor, ela tem uma determinada proveniência. E aí, no decorrer da exposição, eu vou chegar nesse ponto. A perspectiva indica que a interpretação, a atribuição de valor, ela depende, ela decorre, ela resulta de certas condições e Nietzsche dá o nome a essas condições de perspectiva. Então, a perspectiva indica a proveniência da interpretação e aí você tem uma multiplicidade de proveniências possíveis e efetivas de interpretação. Então, essa é a relação dos três conceitos, no meu entender. Ok, a gente tem aqui uma outra pergunta, na verdade, a gente tem algumas perguntas que vão nesse tema. Então, eu vou pegar aqui a do Carlos Pacheco, que perguntou qual é a intersecção entre fenomenologia e perspectivismo? Entre fenomenologia? Fenomenologia. O próprio Nietzsche diz que o próprio Nietzsche num texto da Gaia Ciência, no parágrafo 354, é uma das poucas aparições, talvez seja até a única, ou uma das únicas ocasiões em que o Nietzsche usa o termo perspectivismo e ele fala no meu perspectivismo e no meu fenomenalismo. Fenomenalismo. É isso. o fenômeno, a ideia de fenômeno indica, o próprio termo grego indica, é o que aparece. O conceito de perspectiva serve, de alguma maneira, para determinar as condições sobre as quais aquilo que aparece para a gente aparece. Então, a relação entre esses dois termos seria isso. Aquilo que, não estou dizendo que é, como a Wanner falou, não é uma efetividade em si, e não significa que por trás aquilo que aparece para a gente que exista algo em si, não é isso. mas, de fato, nós denominamos algo mundo. O que é ou não é outra coisa, mas nós denominamos algo mundo. Isso que nós chamamos mundo aparece para a gente sob determinadas condições, e é aí que entra o perspectivismo. E eu vou continuar expondo aqui, isso está na exposição, mas eu adianto. A ideia de perspectiva implica, de um lado, limitação quantitativa, então, por exemplo, os nossos sentidos são limitados quantitativamente, e no interior dos nossos sentidos há limitação também, nós não percebemos o que é muito pequeno, nem o que é muito grande, e por aí vai. E depois há uma modificação qualitativa. Nossos sentidos, de alguma maneira, como, para usar uma analogia, são como lentes, a partir das quais nós vemos o mundo. Então, ele modifica o mundo, ou seja, ele imprime algo de si no mundo, de alguma maneira. Então, a ideia de perspectiva implica uma limitação e, de certa maneira, uma modificação, uma distorção. Essa é uma ideia também desse fenomenalismo. Por exemplo, nós nos tornamos conscientes apenas de uma parte da nossa vida espiritual. é uma parte que é a menor parte e a parte menos importante. Então, o que nos aparece, a ideia de fenômeno, é a menor parte e a parte mais importante. E isso tem a ver com o fato de nós só nos percebermos sob formas perspectivas. Então, eu diria que a relação entre essas duas noções passa por aí, pelo menos no meu entender. a gente tem aqui outras perguntas. Eu vou ir levantando, mas avisa quando o tempo aí bater, já que a gente tem bastante coisa aqui para levantar. O Leovan Neto fez uma pergunta questionando, a arte seria uma fuga do perspectivismo ou uma forma do homem atribuir sentido ao mundo? Penso no jovem Nietzsche, no nascimento da tragédia, que passa a ser influenciado por Schopenhauer. Há uma mudança na maneira de encarar a arte e o perspectivismo e a linguagem? A arte para Nietzsche me parece que é uma maneira de atribuir sentido ao mundo, sim. Ela é uma maneira de, por exemplo, de atribuir sentido ao sofrimento, por exemplo. É uma maneira de afirmar mesmo um mundo de sofrimento. Agora, embora tenha dado a acepção de perspectiva, a acepção mais concreta do termo que vem do domínio da pintura, e o Nietzsche usa perspectiva, às vezes, mesmo o valor, Nietzsche usa valor como uma metáfora que vem da pintura também, mas aí eu acho que não é essa ideia principal para o Nietzsche, nem no perspectivismo, eu não vejo essa relação, essa relação, esse conceito operando de maneira forte, por exemplo, no nascimento da tragédia. Ok. A gente também tem um outro aqui que apareceu em alguns temas, o Nicolau questionou qual a diferença entre a perspectiva e ponto de vista. Quem é o sujeito portador da perspectiva? É um sujeito social? Essa é uma pergunta interessante. às vezes Nietzsche usa os dois termos como sinônimos, perspectiva e ponto de vista, mas me parece que nem sempre eles são sinônimos e é possível estabelecer uma distinção, portanto, entre eles, eu diria que é até mesmo importante. perspectiva indica de uma maneira mais geral as condições da nossa percepção e da nossa concepção de si e do mundo. A ideia de ponto de vista é mais específica. Então, a ideia de ponto de vista indica uma como que eu poderia dizer uma ela indica uma abordagem ou um ponto de partida fundamental que serve para ordenar, para dar forma, para organizar as coisas. Então, Nietzsche, num texto póstumo, fala do ponto de vista da utilidade e ele precisa ainda mais. Ele fala que é o ponto de vista da utilidade e o ponto de vista da conservação e do aumento de potência. Então, é isso, é a partir desse ponto de vista que nós conferimos valor, forma, que nós arranjamos, que nós ordenamos o mundo. Então, o ponto de vista é algo mais específico, é quase uma perspectiva dentro da perspectiva, é aquilo que permite conferir forma ao que poderia ser considerado informe. Usando de novo a analogia da pintura, a pintura em perspectiva permite que você se desloque e você não precisa estar em um ponto necessariamente único para que aquela pintura tenha a sua forma. Mas existe uma outra forma de perspectiva, existe, por exemplo, o anamorfismo, em que você precisa se situar exatamente em um ponto para que aquela pintura ganhe forma. Eu diria que o ponto de vista é esse segundo ponto, é uma perspectiva dentro da perspectiva. tem uma distinção, ela é sutil, me parece que é pouco observada muitas vezes, mas tem uma distinção no meu entender. Só, eu posso perguntar, fazer duas questões, Eder? Quando você traz essa perspectiva do aumento de potência, nós podemos chegar a outra além dessa? Essa não seria a digamos assim, a perspectiva a partir da qual a vida é vida e a partir dela todas as interpretações se fazem? Sim. Qual seria a perspectiva fundamental, por assim dizer? Nietzsche, num certo sentido, ele indica uma multiplicidade de... No fundo, o que está na sua questão é o seguinte, o que efetivamente determina a nossa percepção, a nossa concepção de mundo, etc., seria essa perspectiva do aumento de potência. No fundo, essa é a pergunta sua. É o que permite colocar a pergunta sua. é curioso porque, no fundo, a gente tem que fazer uma distinção entre o que a interpretação depende, ela é resultado do quê? De perspectiva. O ponto de vista organizador seria a vontade de potência, mas a gente precisa pensar que a própria ideia de condição é uma ideia complexa. A gente pode pensar na ideia de causa e a ideia de causa é extremamente complexa. Aristóteles fala em quatro causas, você tem os medievais que vão discernir uma infinidade de causas, você tem a ideia de fundamento, de Grund, por exemplo, e Nietzsche vai colocar a vontade de potência como uma espécie de Grund, de fundamento, a partir do que os impulsos derivam, mas não na ideia tradicional de fundamento. Depois você tem a ideia, por exemplo, de condição para eu morrer eu preciso estar vivo, eu estar vivo é uma condição, mas eu estar vivo não é a causa da minha morte, por exemplo. Existe a ideia de ocasião, tudo isso de alguma maneira está ligado, pode ser considerado como um antecedente de um fenômeno, a interpretação. É, mas aí nesse caso você está separando você está antepondo algo anterior ao próprio acontecer. Eu noto que há uma ideia de causalidade por trás. Não, só para complementar, agora, num certo sentido, Nietzsche procura reconduzir sempre e isso quando o conceito de vontade de potência ele vai ganhando força na filosofia do Nietzsche nos anos 80, Nietzsche começa a procurar reconduzir, reduzir num certo sentido, por reduzir eu quero dizer ele procura o termo que ele usa muitas vezes é ele procura reconduzir tudo ao conceito de vontade de potência. Então, você pega os fragmentos póstumos, tem uma lista de afetos, de impulsos, etc., e tudo viria dessa forma e ele usa em alguns momentos a ideia de ele usa esse termo Grund, por exemplo, o fundamento não é fundamento no sentido tradicional, tudo bem, mas o Nietzsche usa essa ideia de Grund, a vontade de potência seria, num certo sentido, esse fundamento a partir dos quais os impulsos, os afetos, etc., que determinam a interpretação decorrem, seria a forma fundamental, a forma fundamental da vontade, por exemplo, como Nietzsche diz no Paralém de Bem e Mal, no parágrafo 36. Diz no 36, mas no 22 ele diz, supondo-se que isso fosse apenas interpretação, que se alguém fizesse essa pergunta para ele, ele diria, ora, tanto melhor. Então, a própria ideia da ramificação de uma vontade como forma fundamental de vida seria apenas outra interpretação. Concordo plenamente. É um fundamento, mas é uma interpretação. Ele não vai dizer é um fundamento em si, é um fundamento no sistema dele, por assim dizer. É aquilo que é um conceito básico, nesse sentido. A vontade de potência vai ocupando esse papel, aquilo a partir de que os outros impulsos, a interpretação, etc., decorrem. Então, num certo sentido, de uma certa maneira, Nietzsche procura realmente, aí você tem razão no entender, ele procura trazer, essa ideia de ampliar potência passa a funcionar como um ponto de vista fundamental, básico. você quer continuar, Éder? Quer continuar? Tem mais perguntas também, se quiser. O que você prefere? Como vocês preferem? Como você achar, se você quer ainda terminar para o pessoal ter presente, assim, dá para continuar mais um pouco. Pode continuar mais um pouco, na verdade, eu preparei bastante coisa, agora, se vocês acharem que vale a pena essas perguntas, eu posso continuar mais um pouco, então, e depois a gente, depois, bom, daí a gente, a gente abre de novo para a pergunta. Tranquilo, então, eu estou com as perguntas salvas e depois retorno. Pode tocar aí, professor. Então, voltando ao parágrafo 374 de H.S. Ciência, no meu entender, ali, o problema central é estabelecer a extensão do caráter perspectivístico e interpretativo do mundo. Essa ideia de caráter perspectivístico e interpretativo, ela pode ser entendida de dois modos principais. Quais são eles? Num sentido, por assim dizer, passivo, quer dizer, quando eu digo que algo é, nesse sentido passivo, esse sentido passivo consistiria em perguntar até que ponto o mundo é interpretável e é passível de ser interpretado por, de um ponto de vista, perspectivisticamente, por assim dizer. até que ponto toda a existência é suscetível de uma interpretação a partir de uma perspectiva? Isso me parece o sentido mais, a forma mais tranquila de se avaliar a questão. Aí não parece haver muito problema. Quer dizer, toda a existência é suscetível de ser interpretada a partir de perspectivas específicas. O problema que se coloca aí é de saber o seguinte, é a existência das coisas que está em questão ou o modo de existência das coisas? Aí me parece que é muito mais o modo de existência das coisas. Para um ser que perceba e que interprete tudo aquilo que ele percebe e interpreta, o modo de existência de tudo aquilo que ele percebe e interpreta depende da sua perspectiva. Não a existência mesma das coisas, mas o modo de existência para aquele que percebe. Se aquele que percebe deixa de existir, as coisas não deixam de existir, evidentemente. Agora, o ponto mais problemático me parece quando nós interpretamos essa fala do Nietzsche num sentido ativo. O que seria num sentido ativo? Seria não mais perguntar se toda a existência é suscetível de interpretação, mas se toda a existência interpreta e põe perspectiva, como Nietzsche fala. Ele usa essa expressão, perspectiva zetsen. Aí me parece haver mais um problema, uma dificuldade maior de interpretação. Por quê? O que significaria dizer que o inorgânico põe perspectiva e que o inorgânico interpreta? como entender isso? E, de fato, em alguns textos o Nietzsche diz que todo centro de força põe perspectiva e todo centro de força interpreta. então, aí me parece ter um problema que é colocado por esse parágrafo que a gente leu. De fato, Nietzsche fala isso. Agora, me parece que há um sentido mais fecundo, talvez, de usar o termo e mais próprio, por assim dizer. nesse outro sentido, me parece que a interpretação e a perspectiva só existe em sentido próprio do termo no mundo orgânico. Para fazer essa distinção, aí seria importante indicar, assim como há uma diferença entre perspectiva e ponto de vista, há uma diferença entre relatividade, entre especificidade e entre perspectiva. No mundo inorgânico, há o quê? O que a gente pode dizer que há no mundo inorgânico? O mundo inorgânico, ele também interage com o mundo. De alguma maneira, algo inorgânico age sobre o mundo e é afetado sobre o mundo. É uma interação sobre o mundo. Essa interação, como a gente poderia definir essa interação? Em sentidos gerais, essa interação ela é relativa porque ela ocorre e ela é específica. Porque ela ocorre, uma pedra interage com o mundo de um jeito. Um rio, uma água corrente interage de outra forma. Então, há uma relatividade e há uma especificidade mesmo no domínio inorgânico. O que não há no domínio inorgânico? Mas no domínio inorgânico não há nem vida, evidentemente, nem percepção e nem apercepção. No domínio inorgânico, há, então, além da relatividade e da especificidade, há o que há além disso? Há vida, há percepção e há apercepção. tem uma diferença aí entre esses conceitos de percepção e de apercepção. Leibniz coloca essa diferença. Nesse sentido, me parece que o Nietzsche, ele tem, o texto dele tem uma afinidade grande, uma filiação grande ao Leibniz. eu não sei de que modo o Leibniz chegou, mas, quer dizer, como se deu essa leitura de Nietzsche, se foi direta ou se foi de outro modo, mas me parece que aí é possível pelo menos associar Nietzsche a Leibniz. Leibniz separava, distinguia a percepção e a percepção. eu percebo o mundo e eu tenho consciência de que eu percebo o mundo. Essa consciência é a apercepção. Então, existe a percepção e existe a apercepção. No domínio do orgânico, há, então, percepção e há apercepção. Há, portanto, perspectiva. Então, me parece que a condição para que o conceito de perspectiva tenha sentido, qual é essa condição. Essa condição é que haja vida, que haja vida perceptiva e talvez vida aperceptiva também. Mas eu diria que as condições básicas são vida e percepção. Então, por isso que eu acho possível fazer essa distinção, pelo menos de maneira operatória, e dizer que a relatividade e a especificidade na interação com o mundo, no agir e reagir, ela existe no inorgânico também. A perspectiva seria uma especificação, tanto da relatividade como dessa relação específica, e ela só existiria, o conceito de perspectiva só faria sentido no domínio do orgânico. me parece possível fazer essa especificação, portanto. Bom, o que eu gostaria de fazer agora, então, seria indicar rápida, acho que daí mais rapidamente, porque também já são nove horas, um comentário rápido, então, daquele sentido mais geral de perspectiva que eu falei. A perspectiva indicaria condições que determinam a nossa percepção e a nossa concepção de si e do mundo. Por que eu gostaria de comentar isso? Porque me parece que é bastante, embora Nietzsche explore esses aspectos, ele não formula dessa maneira como eu formulei, mas me parece que é possível formular a partir dos textos dele, mas são noções bastante gerais e difíceis de se determinar. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na ideia de perspectiva como condição, existem vários tipos de condição. Quais tipos? Nós podemos falar, por exemplo, em condições mais gerais e mais distantes. Então, como eu disse, para se morrer é preciso se estar vivo. essa é uma condição bastante geral, é uma condição bastante, por outro lado, ela é bastante indeterminada. É uma condição geral, é indeterminada, mas ela é necessária. Nietzsche usa esse tipo de, Nietzsche procura estabelecer esse tipo de condição geral. geral. Por exemplo, quando Nietzsche diz que a perspectiva humana é diferente da perspectiva de pássaro. Qual é a vantagem desse tipo de condição geral, de generalização? Ela permite excluir de alguma maneira, quer dizer, um homem não vai ter uma perspectiva de pássaro, então ela exclui. Se eu jogar uma semente no lugar em que eu estou aqui, piso, não vai nascer uma árvore. então eu consigo excluir. Por outro lado, esse tipo de condição geral é pouco precisa. Ela precisa pouco. Depois a gente pode pensar nas condições mais particulares, mais próximas. Essas condições mais particulares, mais próximas, elas são mais determinadas, justamente, e, portanto, pode-se pensar que elas são, de certo modo, mais determinantes. Elas explicam mais. Quando, se a gente pergunta por que alguém morreu, por que estava vivo, isso não explica. Embora estar vivo seja uma condição, não explica, é pouco explicativo. Então, essas condições particulares, elas são mais determinadas e elas permitem reduzir o domínio do possível e explicar mais. Elas também são mais exclusivas, elas excluem mais. Por exemplo, de uma macieira só pode nascer maçã, não nasce pera, não nasce outro fruto. Como o Nietzsche procura, agora, como o Nietzsche estabelece essas condições? Aí você tem uma série de condições. A gente pode pensar em condições, por exemplo, fisiológicas, psicológicas, fisiopsicológicas e por aí vai. Tem textos em que o Nietzsche vai procurar mostrar como o cristianismo, por exemplo, depende, é, 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 uma determinada fisiologia seria condição de uma concepção de mundo como o cristianismo, por exemplo. Depois, são considerações bem gerais que eu estou fazendo, evidentemente, depois a gente pode pensar também na relação entre condição e condicionado. Me parece que a relação entre perspectiva e interpretação é uma relação tal que não só uma interpretação, não só o surgimento de uma interpretação decorre da perspectiva, mas também o modo de ser dessa interpretação decorre da perspectiva, ou seja, alterada a perspectiva, alterada a condição, se altera o condicionado, se altera a interpretação. É por isso que a gente vai dizer, por exemplo, que é possível outras formas de conhecimento se existirem outras formas de homem. Ou seja, quando você tem uma mudança da condição, você tem uma mudança necessária do condicionado. Só para dar um exemplo, essa relação de condição e condicionado entre perspectiva e interpretação não é, por exemplo, a relação de pai e filho, por exemplo. O pai, o pai é a causa do filho, mas se o pai deixa de existir, o filho ou o modo de ser do filho não deixa de existir. Então, eu só queria pontuar que é, estou dando exemplos bem simples, mas é só para pontuar o tipo de relação que o Nietzsche procura estabelecer entre perspectiva e interpretação. é, é, Oi? Podemos passar, eu tinha separado umas citações para ler com ele sobre interpretações, perspectivismo, a gente pode fazer juntos? o que tu acha? Pode, pode, pode ser. Você consegue colocar lá, Moisés? Pessoal, quem está aqui no Zoom com a gente, o arquivo está aqui no chat, mas para todos os outros que estão acompanhando agora a transmissão pelo Facebook, o arquivo está salvo no Dropbox do curso como citações para 09-07. É um arquivo em PDF que acabou de entrar, já está lá no Dropbox se vocês quiserem abrir enquanto a gente vai lendo. Isso, para a gente ir pegando, retomar essa questão da interpretação, do perspectivismo, pode ser, tinha mais alguma questão dessas? Tá bom, como vocês quiserem. Bom, é que justamente queria retomar com o Éder essa afirmação Nietzscheana de que o valor do mundo ele está, como ele diz, assim, em nossa interpretação e que nós podemos encontrar outras interpretações além das simplesmente humanas, mas eu não tenho como saber se existem ou se não existem essas interpretações porque isso já não requereria que eu saísse da minha perspectiva, mesmo a admissão de outras já é algo que eu não tenho como dizer sem abandonar esta interpretação que é propriamente minha e que não e que é humana, vamos dizer. de outra parte, assim, eu queria conversar sobre você, sobre você faz uma aproximação do Nietzsche, do Kant, deu para perceber do conceito de apercepção, mas esse conceito não é o resgate do sujeito? Eu acho que a ideia de apercepção que eu trouxe, na verdade, eu mencionei até o Leibniz, mas o Nietzsche usa a ideia de consciência no parágrafo para dar referência precisa, porque eu estava pensando num texto preciso, que é o parágrafo 354 da Gaia Ciência. ali o Nietzsche vai mostrar como a menor parte da nossa vida espiritual, das nossas percepções, e a parte menos importante entra na consciência, ou seja, nós percebemos a menor parte, por exemplo, das nossas percepções, então a maior parte da nossa vida passa despercebida, desapercebida. É nesse sentido que eu empreguei o termo, e não aí num sentido kantiano, eu fiquei com essa dúvida, porque aí no caso ali, digamos assim, é o conceito, é o eu penso, que é a percepção, que é a unidade. Não, mas aí é nesse é nessa outra linha que eu empreguei o termo, ligado ao Leibniz e mais precisamente ao que o Leibniz fala, por exemplo, no discurso de metafísica e na monodologia, para dar as referências precisas, porque eu estou pensando nesses textos especificamente. Ok, eu pensei assim que no final a gente podia pegar vários textos de Nietzsche sobre a interpretação para fazer, a partir desses textos, um certo fechamento nessa questão, principalmente para pensar do que seria também a interpretação e verdade. E ter textos do último período em que ele coloca justamente o valor do mundo na nossa interpretação, ele diz ali, e que são possíveis, talvez, interpretações além das simplesmente humanas. E que essas interpretações são o quê? Há avaliações perspectivas. Nós nos conservamos na vida como um crescimento de potência, que cada interpretação fortalece o homem e a larga perspectiva, e que o mundo que diz ali que algo é falso não é nenhum fato, mas uma composição e arrandadamente sobre uma magra soma de observações. O mundo é algo em fluxo como algo que vem a ser, como uma falsidade que sempre novamente se desloca, que jamais se aproxima da verdade pois não existe nenhuma verdade. Bem, da interpretação, ela é sempre uma avaliação perspectiva que é introduzida e que não tem como se aproximar de uma verdade, porque a verdade pressupõe a noção de fundamento apontada pelo Éder, que nos remeteria mais ao sentido de filosofia platônica do que ao sentido da filosofia mitzana que recusa essas noções. A gente pode passar para outra citação, por favor, a de baixo. ali nós temos também novamente que o mundo é diversamente interpretável, não tem nenhum sentido por trás de si, mas inumeráveis sentidos. E é aqui que eu vejo que a maior parte dos fragmentos póstumos da época de 86 e 87 referem-se à interpretação, mas remetem essas interpretações aos impulsos e sempre à necessidade de imposição de uma perspectiva enquanto expressão de um acender ou de um declinar de potência. Tem mais uma ali que fala, visto logo na sequência, que nas escalas de valor expressa o quê? condições de crescimento e conservação. E todo acontecer no mundo orgânico é um tornar-se senhor, é o interpretar de modo novo e um ajustamento que sentido enfim são necessariamente obscurecidos ou extintos. Enfim, eu só queria trazer algumas citações do que eu havia separado para mostrar que esta compreensão de interpretação como no primeiro encontro ela muda completamente a visão de filosofia justamente porque na filosofia do Nietzscheana jamais encontraremos a noção de verdade e antes de voltar a passar palavra para o Éder eu só gostaria de lembrar acho que é o parágrafo 3 de Paralém de Bem e Mal que diz que a falsidade e o Éder também trouxe essa questão de um juízo não seria uma objeção contra ele mas o que é da vida de perpetuador da espécie admitindo os mais falsos juízos como necessários à vida e colocando a filosofia dele justamente por admitir a inverdade como condição da vida para além de bem e mal só queria trazer as citações que vão ao encontro da interpretação e do perspectivismo claro que foi abordado hoje eu sempre separo citações dele perfeito eu acho que teriam mais perguntas para o Éder a gente o Fabrício perguntou podemos pensar em mundo como corpo quer dizer fisiologicamente Moisés cortou um pouco se nós podemos pensar no mundo como um corpo fisiologicamente é isso? exato essa foi a pergunta qual seria o papel do corpo na interpretação na perspectiva? aí são perguntas distintas qual seria o papel do corpo na ideia de perspectiva quando nós pensamos no corpo então eu não estou respondendo em relação ao mundo como corpo estou respondendo a relação entre corpo e perspectiva me parece fundamental porque o corpo se a perspectiva indica de certa maneira a condição da interpretação a condição da nossa percepção de mundo a condição da nossa concepção de mundo então o nosso corpo ocupa um papel fundamental não só uma condição necessária da interpretação mas é uma uma condição muito importante da interpretação vale lembrar também a importância da fisiologia para o Nietzsche que não coincide necessariamente com a ideia de corpo mas são noções bastante aproximáveis e mais precisamente a ideia de fisiopsicologia o Nietzsche procura suprimir essa oposição entre a psicologia e o corpo a alma e o corpo o espírito e o corpo melhor dizendo então o Nietzsche pensa numa fisiopsicologia esse é um ponto então o corpo ocupa um papel fundamental na ideia de perspectiva com relação a pensar o mundo como corpo aí existe um problema um problema muitas vezes o Nietzsche toma o corpo como analogia então o Nietzsche considera o corpo como um modelo a partir do qual ele interpreta fenômenos então o corpo é o modelo para uma analogia muitas vezes por outro lado Nietzsche adverte desde muito de muito tempo que é preciso tomar muito cuidado com isso por quê? porque a ideia de corpo que está ligada também à ideia de organismo implica a noção de conformidade a fins a noção de a ideia segundo a qual as partes elas agem elas operam em relação entre si com 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 uma ideia de teleologia com uma ideia de finalidade seja a conservação seja o aumento de potência por aí vai não importa para a gente agora qual seria essa 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 finalidade maior mas implica a ideia de do que se chama Tzweck Messigkeit essa conformidade a fins e embora embora o corpo possa ser modelo de analogia é preciso tomar cuidado para pensar o mundo como um corpo o mundo como um organismo porque para Nietzsche isso muitas isso poderia isso poderia evocar a ideia por exemplo de uma causalidade final de uma causalidade inteligente do mundo e essa ideia de finalidade Nietzsche critica fortemente então eu diria que é possível encontrar textos nessas duas direções tanto textos em que o Nietzsche utiliza o corpo como modelo de analogia para examinar outros fenômenos como textos em que o Nietzsche indica a necessidade de se evitar de pensar o mundo como um organismo como um corpo e que implicando essa ideia de Tzweck Messigkeit de conformidade a fins de causalidade inteligente de teleologia e por aí vai Oi vocês estão me ouvindo? Sim Boa noite professor Ed boa noite professor Gavane boa noite todo mundo pegando um pouco o fio dessas perguntas que foram feitas que você trouxe hoje para a gente eu fiquei um pouco curioso de entender como seria possível se possível entender algum tipo de concepção de arte relacionada com o corpo e eu lembro aqui um pouco de Spinoza e eu posso estar falando besteira mas eu lembro um pouco que Spinoza que fala se eu não me engano que só um corpo afeta outro corpo e isso me remete muito a razão maior do corpo se eu não estiver falando besteira então será que é possível dentro desse escopo pensar que por exemplo objetos de arte sejam eles materiais ou imateriais constituírem algum tipo de corpo e se eles por assim dizer terem algum tipo não só de percepção ou a percepção e ou a percepção a percepção mas se eles também participam no mundo de uma forma semelhante ao que o ser humano participa a relação de grado a relação entre arte e corpo é sendo me parece que para o Nietzsche tem relação agora eu acho que o Nietzsche fala mais uma relação eu tenho a impressão de arte e saúde e doença por exemplo se uma arte é expressão de saúde ou de doença se uma arte é expressão de vida plena ou vida decadente ou se uma arte é ou a arte e sobretudo o Nietzsche mais maduro eu diria pegar um livro como o caso Wagner a arte é expressão de uma determinada fisiologia que não tem necessariamente relação não são conceitos completamente coincidentes mas são são relacionados sem dúvida então a arte ela expressa uma fisiologia e aí com relação ainda ao corpo e aproveitando sua pergunta e a anterior muitas vezes Nietzsche usa corpo também assim como o conceito de texto que eu mencionei Nietzsche faz muito isso como muitos outros grandes filósofos Nietzsche estende muitas vezes um conceito e bom isso com relação ao conceito de corpo também não é uma novidade ele não é uma obra dele essa na filosofia mas Nietzsche usa bastante o conceito de corpo no sentido extenso eu penso por exemplo para dar uma referência precisa no parágrafo de para além de bem e mal em que o Nietzsche analisa a aristocracia como um corpo vivo então mais uma vez a noção de corpo como um modelo para analisar uma forma de organização social então Nietzsche vai falar numa aristocracia corrompida e por extensão numa aristocracia saudável e o modelo que ele usa para fazer essa análise é o modelo de corpo então é isso mas com relação à arte eu diria que pelo menos a resposta que me ocorre agora eu acho que a principal relação é essa a arte é a expressão de uma certa fisiologia aqui a gente tinha trabalhado bastante a noção de corpo no sentido de que como grande razão em contraposição a pequena razão que caracteriza na história da filosofia a consciência eu acho que talvez esteja relacionado muito relacionado a esta forma de compreender que na verdade a grande razão é essa dimensão da fisiopsicologia que o Nietzsche utiliza para fugir justamente da ideia de um sujeito nos moldes kantiano cartesiano e etc entendi então acho que vem bem daí essa questão da arte ser expressão do corpo enquanto expressão dessa grande razão entendi suponho não sei João Vitor enfim o João ali acendou com a cabeça para quem não estava vendo ele deixa eu ver tem mais algumas aqui tá eu vou aqui continuando como eu falei professora a qualquer momento que você queira tomar outra linha só me interromper enquanto isso a gente tem perguntas para a noite toda se quiser eu estranhei ali que a Eleonora colocou basta ler a minha pergunta eu fiquei aqui uma curiosidade eu ia justamente falar dela agora a Eleonora perguntou professor este olhar a partir de já é anterior à interpretação e aí ela diz também logo em sequência completando a pergunta em relação a algumas das suas respostas se é possível relacionar com o conceito de desvelamento com relação a partir de me parece que olhar a partir de ela falou no caso o olhar aí é uma maneira metafórica de se referir à interpretação embora a perspectiva tenha a ideia de olhar no próprio conceito mas da forma como eu eu leio pelo menos esse aspecto do conceito de perspectiva que eu trouxe aqui o conceito de perspectiva indica a condição da interpretação então o olhar aí significa perceber e conceber e está ligado à ideia de interpretação e o a partir de se remete à condição dessa interpretação aquilo de que essa interpretação decorre e aí sim seria a ideia de perspectiva isso tudo me parece que o Nietzsche faz esse tipo de distinção porque é um conceito é que não deu para entrar nisso mas o o conceito de perspectiva ele é extremamente fecundo porque ele permite para o Nietzsche classificar tipificar as diferentes proveniências então das diferentes interpretações mas eu acho que é isso a ideia de olhar a partir de tem os dois conceitos aí implicados com relação ao conceito de desvelamento eu acredito que ela esteja se referindo a ideia de ao Heidegger talvez a ideia de verdade como a Letéia e etc eu não sei em qual sentido ela gostaria de saber isso e também mas eu eu não conheço a filosofia do Heidegger sobre esse aspecto então para mim ficaria complicado para mim ficaria impossível responder de uma maneira eu gostaria de perguntar para a Eleonora posso aqui porque parece-me que quando ela diz assim o a partir de não pressupõe a existência de algo que seja anterior à própria interpretação então nesse sentido não sei se o desvelamento é Heideggeriano ou se é simplesmente a remoção do Del que mostra algo que lá já estava Estou aqui interpretando Eleonora aqui Eleonora que nada disse Eleonora mandou uma mensagem dizendo que é isso mesmo Vânia apesar das minhas tentativas ela não quer abrir o microfone por detrás da interpretação algo que não é propriamente interpretação o que pode acontecer tanto que a gente vai encontrar nos textos do Miller Lauter essa pressuposição de que existem efetivamente forças que interpretam mas que como a minha leitura é fucotiana e eu em certa forma os influenciei nessa leitura aliás o pessoal do GEM todo sabe da minha filiação e que então eu sempre vou ir na contramão da possibilidade de remover o véu e algo estava lá e aí quando você fala parece que existe esse lá que eu respeito embora divirja e que isso que é interessante no NIT que nós podemos na divergência tentar compreender melhor o autor sim eu 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 penso que é possível encontrar textos nessas duas direções tem textos em que o NIT diz que a interpretação é tudo o sujeito é uma mais inventado por exemplo agora tem posto em que o NIT fala isso é um posto inclusive que vocês mencionaram aí o contra o positivismo que foi um dos postos em que estava a citação que foi mencionada agora tem textos postos em que o NIT fala também que a imagem de mundo é perspectiva e é subjetiva ele usa o termo então mas aí não seria evidentemente uma concepção do sujeito tradicional evidentemente não porque o NIT critica muito e não é o fato do termo ocorrer num texto que legitime também é um texto póstumo tem tudo isso não estou querendo defender aqui essa ideia porque eu acho realmente problemática mas então essa ideia de que a interpretação se remonta a um sujeito de fato o NIT critica muito por outro lado a interpretação é sintoma de algo ela é sintoma de algo ela é sintoma de uma fisiologia de uma psicologia que o NIT define de maneira mais ou menos determinada conforme o texto tem textos em que ele enfatiza afeto tem textos em que ele enfatiza impulso tem texto que ele enfatiza as necessidades como carências tem textos que ele enfatiza a fisiologia enfim são muitas as determinações da interpretação ou as condições da interpretação certo ali o Alexandre fez uma pergunta que eu acho fundamental ele diz a perspectiva não é já em si algo que antecede a interpretação ou melhor que está por trás da interpretação Alexandre essa é justamente a questão da diferença entre o corisco e o clarão eu diria assim quando eu falei da paralogia para vocês existe a força enquanto exercer-se enquanto efetivar-se e existe por exemplo a noção de um substrato livre o que é a interpretação? é a imposição de uma perspectiva a partir da qual uma condição de vida avalia o mundo aí nesse caso eu estou entendendo o introduzir de uma perspectiva o introduzir de uma interpretação quase como como sendo a expressão de uma vontade que acende ou que descende numa dimensão que não é para além do orgânico da vida mas que faz parte dessa vida de um lado de outro lado eu não estou percebendo se se trata de um organismo social que impõe uma perspectiva que pode ser de declínio como a Grécia antiga que introduz um tipo de avaliação que é a expressão da decadência mas eu não veria esta digamos assim anterioridade salvo se eu separar o corisco do clarão mas entendo que se possa compreender de forma diferente e aí eu gostaria de ouvir o Éder O exemplo do corisco do clarão ou o fogo queima quer dizer o que é o fogo se não o queimar-se então nesse sentido sim a interpretação ela mas o que é interpretação aí tem que definir bem o termo pode ser por exemplo o cristianismo implica uma visão de mundo tem uma visão de mundo essa é uma interpretação essa interpretação não é questão de postular um sujeito mas ela nasce de algum lugar ela nasce de uma determinada fisiologia de uma determinada psicologia para o Nietzsche então indicar que uma interpretação decorre de algo não significa indicar necessariamente que seja um sujeito esse é um ponto complicado porque ao mesmo tempo em que o Nietzsche critica a linguagem essa relação a relação de causalidade etc por outro lado também até certo ponto não é possível é possível se liberar de certas amarras até certo ponto então me parece que que a interpretação para o Nietzsche não implica um sujeito tradicional isso me parece que sim agora a interpretação ela decorre de algo e interpretação aqui nós estamos usando um sentido bem geral eu estou dando um exemplo para tentar determinar um pouco por exemplo uma concepção cristã de mundo é uma interpretação ela indica ela aponta para algo ela é um sintoma ela corre junto com algo exato mas esta interpretação cristã do mundo é expressão de uma dada condição de vida que avalia segundo a sua condição e ao avaliar introduz uma interpretação uma perspectiva de mundo isso se eu pegar por exemplo a visão nietzscheana da própria do próprio mundo ou da história das interpretações do mundo eu vou compreendê-lo com aquilo que ele diz do amor fati não querer nada de outro modo nem para frente nem para trás nem em toda a eternidade e ele vai dizer mesmo o cristianismo era necessário enquanto uma interpretação de mundo que expressa um modo de ser a diferença da interpretação dele é que ele agrega as demais como possíveis interpretações enquanto o cristianismo rejeita dele ou qualquer outra interpretação sim só para eu queria indicar um ponto também porque eu não sei se isso ficou claro no que eu falei mas me parece que o termo perspectiva indica uma ideia e essa ideia indicada pelo termo de perspectiva é indicada também por outros termos perspectiva me parece que é um conceito é quase uma imagem também é um conceito pouco determinado ele indica de uma maneira geral me parece a condição condição de interpretação como a gente está falando de interpretação agora é preciso especificar é preciso determinar quais são essas condições então o conceito de perspectiva ele 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 em si ele é um conceito pouco determinado ele indica no meu entender essa ideia de condição aquilo de que algo no caso a interpretação decorre mas é muito indeterminado mas para o Nietzsche é forte e fraco é daí que decorre também mas aí o que seria forte e fraco também é preciso determinar a condição daquele que avalia sim mas o que pode até ter errado nessa escolha que ele fez mas ele faz essa escolha sim mas ainda assim me parece que pensar forte e fraco como condição o que define forte o que define fraco mas veja aí você cai naquela questão de você querer algo a partir do qual você vai fazer decorrer o demais eu não acho que em si isso seja um problema você entende essa ideia de que haja algo de que decorre outra coisa eu não vejo que necessariamente um problema aí não talvez não seja só que aí o Nietzsche fundo uma metafísica eu não sei depende do estatuto que você dê essa condição porque o próprio Nietzsche usa esse tipo de termo bedingum grund ele usa esses termos mas ele também bom você entende só que aí isso também eu acho que não é contrário a ideia que você falou e que eu concordo de que isso seja uma interpretação mas o fato de ser interpretação não implica que não haja a ideia de condição e condicionado por exemplo pelo menos na minha leitura sim vamos aqui alguém pergunta também vou mudar aqui um pouco só um pouquinho sobre qual perspectiva podemos interpretar o tempo ou este tempo seria apenas uma condição o tempo né gente a questão do tempo e Nietzsche é um conceito bem importante que a gente vai ver que ficou para o dia 23 dos nossos colegas do GEM que é o Luiz Rubira ele vai falar sobre eterno metono e transvaloração não sei se aqui esse foi o Alex não quem fez a pergunta chover Edson porque se for com relação a mudança do Nietzsche do tempo linear do tempo circular eu acho que não temos como responder nesse momento o que você acha Edson eu concordo com você tá então vamos deixar chover aqui qual o estatuto da linguagem no perspectivismo em outros autores pode-se falar que a linguagem funda a realidade ou que a verdade se dá por uma performatividade do discurso alguns até resgatam alguns até resgatam onde está o sofismo no perspectivismo a verdade é uma questão de retórica sei se você quer comentar eu posso falar rapidamente então pro Nietzsche a linguagem é um tema fundamental porque você falou em verdade performática para o Nietzsche logo no começo se você pensar num texto como sobre verdade e mentira no sentido extra-moral Nietzsche vai dizer que as primeiras leis da verdade são as leis da linguagem então de uma certa maneira a verdade ela determina não só a verdade a linguagem determina não só a verdade mas a nossa própria visão de mundo por exemplo em língua em língua que você tem a ideia de sujeito separada de um verbo o verbo é uma ação que pressupõe um sujeito isso implica isso tem por consequência uma visão substancialista de mundo então voltando aos exemplos da Vânia ou a ideia de fogo queima por trás do queimar se há um sujeito que é o fogo então a linguagem ela determina não só as leis da verdade muitas vezes mas a própria concepção de mundo então Nietzsche se porta de maneira muito crítica em relação à linguagem embora ele também se paute na linguagem para propor coisas por exemplo na genealogia da moral Nietzsche usa a etimologia como um instrumento para embasar a sua teoria então ele faz esse duplo uso da linguagem não é entender certo eu gostaria até porque tem a pergunta também da Vitória aqui eu também vou me intrometer aqui na resposta porque o Nietzsche também faz uma grande crítica à linguagem a própria questão está sempre relacionada a nossa perspectiva de rebanho de comunicação nos textos dele a única vez que eu vejo a linguagem que eu vi a linguagem de uma forma positiva foi em genealogia da moral quando ele diz que os senhores pegam algo e dão nome e com isso tomam posse dele é a única vez que eu vejo ele fazer referência à linguagem a linguagem a gramática a lógica a lógica que não seja de uma forma negativa inclusive embora um dos textos que eu tenha colocado hoje para vocês tenha sido a multiplicidade de estilos em Nietzsche que eu procuro ver uma tentativa dele superar as armadilhas da gramática através dessa multiplicidade e principalmente de uma linguagem poética quando ele se refere à linguagem ele o faz compreendendo apenas nela a função designativa então ele é por isso a crítica a linguagem quando a a Vitória traz aqui a pergunta sobre a possibilidade da comunicação e a teoria da a teoria do Habermas né do agir comunicativo também vem eu veria aqui uma distinção grande porque o Nietzsche não trabalha com a noção pragmática da linguagem principalmente a base da ética Habermasiana não é você ver a relação do objeto com o que ele designa que é a crítica que o Nietzsche faz da linguagem mas sim a relação do objeto a relação do que é dito com o usuário com esses efeitos é isso que permite ele entender a ação linguística como efetivamente uma ação e pensar numa ética do discurso o que não é mais uma questão de determinar a verdade mas a compreensão então o Nietzsche realmente para ele outra coisa da linguagem é que ela sempre vai ser na perspectiva do comum e não do singular as palavras elas têm essa força de transformar aquilo que não é igual em igual e isso desde o verdade mentira nesse sentido extra-moral e se nós formos ver o Nietzsche diz cada folha que você vê na natureza no mundo é diferente de outra folha e contudo o conceito de folha iguala o não igual não sei se tem mais alguma pergunta como correlacionar esse discurso então quando Nietzsche fala sobre que seja considerado perdido um dia que não se dançou ou dança ou o corpo em movimento não estaria na perspectiva de uma evolução de si falou da da dança e da questão da evolução bom nisso também devo dizer que nós teremos também no nosso curso contaremos com a presença do Wilson Presatti professor Wilson Presatti que vai poder responder trabalha com a questão da ciência Nietzsche contra Darwin essa questão da evolução mas dá para responder que não há evolução em Nietzsche não há esse conceito e nem há a pretensão dele através da sua filosofia de melhorar a humanidade e nem há ideia de progresso essa interpretação teria um caráter afirmativo da vida em ambos os parâmetros de ascensão e declínio é o mesmo ascensão e declínio se você diz quem interpreta quem interpreta é um tipo e a interpretação expressa ascensão ou declínio mas na avaliação que eu faço do Nietzsche a ascensão seria uma forma de afirmar a vida e o declínio de negar a vida essa é interessante Éder para você do João do Alexandre é possível pôr o perspectivismo sobre o próprio perspectivismo essa é uma pergunta que seria uma espécie de reflexividade né ou seja o perspectivismo aplicado ao perspectivismo eu vejo que também tem esses paradoxos lógicos né se tudo é perspectivístico então o perspectivismo também é perspectivístico se nada é verdade então isso é verdade esse tipo de coisa eu acho que é possível fazer isso e de uma certa maneira o perspectivismo pode ser perspectivístico no seguinte sentido ele só tem ele só tem significado ele só significa algo só tem sentido então para um ser que para o qual faça sentido a noção de perspectiva é um conceito que indica percepção que indica ter uma metáfora visual etc então o perspectivismo ele tem ele tem uma proveniência determinada também eu acho que sim o perspectivismo pode ser é possível aplicar o perspectivismo ao perspectivismo agora eu repito é importante determinar o que significa isso né porque o termo o perspectivismo ele é ele se tornou bastante tradicional é marcante mas eles têm outras palavras que designam ideias que fazem parte do perspectivismo é importante tentar determinar o que significa isso porque senão o termo em si fica muito vago né mas eu acho que é possível sim fazer essa auto essa auto aplicação Bom primeiro eu vou só corrigir que a pergunta era do João Guilherme Deister Nicomedes e aí eu vou dizer que no caso da interpretação é justamente o que o Nietzsche faz no parágrafo 22 de Paralíndia Bem e Mal quer dizer ele quando faz a leitura da interpretação que não é a dele e ele diz e apresenta dele que se fosse feita a ele a pergunta de que a dele seria apenas uma interpretação ele diz ora tanto melhor ao dizer isso ele está dizendo bom se a pessoa percebeu isso então a melhor está que ela reconhece que só existem interpretações inclusive a do próprio Nietzsche tem mais alguma pergunta Moisés ou vamos finalizando tem mais algumas aí novamente eu pergunto quer responder mais algumas professor são 9h47 já se tiver disposição ainda tem bastante gente online com a gente uma pergunta aqui que foi enviada pelo Juliano Pinto eu poderia entender a interpretação como uma criação de realidades teve algumas perguntas também questionando se a verdade então seria apenas perspectiva ou se haveria distinções entre o que é verdade e o que é realidade sob a ótica da perspectiva ou com relação a a ideia de interpretação como criação mais uma vez depende o que se entende por criação mas eu tenho a impressão de que o conceito de interpretação implica uma certa ideia de produção sim o Nietzsche fala por exemplo o mundo o nosso mundo o mundo tal como nós concebemos é uma construção então isso não significa que nós criemos absolutamente tudo se eu percebo uma pedra como dura isso não significa que essa qualificação da pedra seja absolutamente uma criação que eu não tenha sido afetado por nada mas de uma certa maneira eu imprimo essa percepção no fundo uma modificação em mim então a ideia de interpretação no meu entender ela traz consigo a ideia de criação e depois você tem isso eu estou falando no domínio da percepção de mundo mas depois você tem quando o Nietzsche fala por exemplo nos filósofos do futuro etc uma das tarefas que eles têm é a de criar valores e essa criação de valores ela é interpretativa a própria então o conceito de interpretação implica sim a ideia de criação no meu entender e depois com relação a outra pergunta se toda verdade seria perspectivística verdade não é verdade não é uma coisa por exemplo isso aqui é um livro verdade não tem o mesmo sentido é um conceito abstrato é um substantivo e parece que o sentido mais próprio seria a gente pensar na ideia de verdadeiro com essa ideia de verdadeiro você disse se um enunciado se uma percepção se uma se uma teoria enfim é verdadeira ou não é o próprio conceito de verdade pode ter muitos sentidos Nietzsche critica o conceito de verdade de uma maneira muito muito veemente sobretudo a ideia de verdade como adequação ou seja nós seríamos capaz ou como apreensão do mundo em si do mundo como ele é absolutamente independente do modo como nós nos relacionamos com ele Nietzsche critica essa noção de verdade e Nietzsche mostra como os critérios adotados para que se possa chamar algo de verdadeiro são 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 determinados são mutáveis são situados historicamente etc então nesse sentido há uma quando nós dizemos que algo é verdadeiro nós adotamos critérios que são convencionais por assim dizer Nietzsche critica profundamente a ideia de verdade agora ele também reivindica verdade se você pensar se eu não me engano o parágrafo do prefácio do anticristo do equeomo há textos em que o Nietzsche reivindica a verdade agora é preciso saber que verdade que verdade ele está falando por exemplo além de bem e mal ele diz não é uma verdade universal como a verdade dos dogmáticos seria preciso entender sobre quais critérios ele reivindica uma certa verdade até que ponto é retórico ou não enfim o termo verdade é muito plurívoco em Nietzsche então tem que ter em vista o contexto preciso de que se trata mas de maneira geral eu tenho essa visão ele critica uma concepção tradicional de verdade ao mesmo tempo ele reivindica uma certa verdade agora não é certamente ou talvez não seja a mesma forma de verdade eu não sei a Voina talvez nesse sentido não sei se ela qual seria a leitura dela é também seria no sentido que o Nietzsche faz uma crítica aliás eu diria até fortíssima perosa ao conceito de verdade é um dos ídolos que ele quer destruir é a ideia digamos assim quando eu digo o sistema semântico da tradição é justamente essa noção de que você tem de um lado um determinado signo que designa um objeto e isso de uma forma incondicional não temos como ter isso justamente a noção de interpretação recusa a noção de verdade não é possível você ter mesmo se você tiver condição de verdade digamos assim o estabelecimento dessa condição já é a imposição de uma perspectiva sim e aí o Nietzsche ele aliás é muito interessante que quando ele a citação que ele fala dos filósofos do futuro ele diz justamente seu conhecer e criar sua vontade de verdade é vontade de potência então ele ele muda essa relação entre a e o outro a própria questão a primeira vez que é quando ele analisa a verdade ele está dizendo assim ele diz assim por que que essa vontade de verdade ele diz assim bom quando eu busco a verdade eu não quero enganar eu também não quero me enganar eu não quero enganar sequer a mim mesmo e com isso eu não estou no terreno do conhecimento mas estou no terreno da moral enfim posso mandar mais uma então sim vamos lá pergunta do Pedro Albuquerque qual o estatuto da linguagem no perspectivismo em outros autores pode-se falar que a linguagem funda a realidade ou que a verdade se dá por uma performatividade do discurso alguns até resgatam o sufismo no perspectivismo a verdade é uma questão de retórica então acho que essa nós respondemos ela já foi é perdão então falha falha a minha não imagina não imagina se for eu tenho aqui só mais uma então agora sim do Nicolau Hospitali se a perspectiva só pudesse ser definida como forte ou fraca a infinidade de perspectiva se daria numa gradação infinita entre forte e o fraco isso não seria uma inversão do platonismo em que há uma gradação ontológica entre o simulacro e a ideia para um modo corporal bom eu eu penso que forte e fraco é uma forma de se determinar a perspectiva mas não é a única forma o conceito de perspectiva é mais amplo então essa é uma maneira de se determinar a perspectiva perspectiva é condição e forte e fraco não são as únicas condições então no meu entender forte e fraco são uma perspectiva mas não são toda a perspectiva existem outras formas de se determinar a perspectiva bom do ponto de vista orgânico vamos assim da vida humana eu entendo que o Nietzsche estabelece uma tipologia e aí nós perguntamos sempre quem interpreta quem avalia não é um existente movido por uma uma pequena razão mas é uma determinada condição de vida e que o Nietzsche vai diferenciar entre tipos a tipologia não significa que esses tipos existam efetivamente mas que a partir de uma diferenciação entre um acender e um declinar ele vai estabelecer essa tipologia para compreender a oscilação dos valores na história o que que são os valores são interpretações introduzidas mas existe uma passagem de paragineologia moral em que ele fala nesta luta inclusive no mesmo homem isso eu tenho que dizer da moral de senhores moral de escravo enfim mas supondo-se que nós tenhamos esta dupla perspectiva vamos dizer assim agora acabei usando o termo no outro sentido de forte fraco e a partir delas eu vou explicar o conjunto de valores humanos ainda assim eu diferiria da compreensão platônica das graduações do simulacro para a ideia justamente porque essas graduações se colocam como reais como expressão da realidade para o Platão enquanto para o Nietzsche são expressão de uma interpretação eu acho que isso vai diferir completamente a filosofia do Nietzsche da filosofia platônica o fato de que ele não quer fazer uma descrição do mundo porque não temos como ver o mundo a não ser da nossa perspectiva e a leitura que ele faz do mundo é uma dentre as demais sendo diferente porque ao rejeitar essa descrição absoluta da realidade ele coloca a sua perspectiva como uma que tem o privilégio de perceber as demais como perspectiva além disso na filosofia platônica nós vamos ver que existe uma essência a partir da qual você vai explicar a cópia então você tem a noção digamos assim do A1 que é a ideia de árvore a partir da qual você explica a multiplicidade das árvores e na filosofia Nietzscheana você jamais vai ter esse 1 é justamente o medo do 1 que me leva a recusar que exista por trás do clarão o corisco ou por trás do fogo o riscar do fósforo porque aí nós colocamos um substrato uma unidade a partir da qual se deriva a multiplicidade e esse é o conceito que o Nietzsche critica de metafísica ok posso colocar mais uma pode Igor Alves de Mello pergunta o perspectivismo está associado também ao estilo de Nietzsche por exemplo quando ele se alia a um oponente estrategicamente para criticar outro adversário eu penso que sim tem tem esse aspecto e tem também a ideia de que tem por exemplo a própria exposição em aforismo você expor de uma maneira de uma maneira mais fragmentada o que não significa que as ideias sejam fragmentadas e essa tentativa de considerar o mesmo assunto a partir de vários ângulos então me parece que existe uma relação entre perspectivismo e estilo nesse sentido por exemplo tentar considerar um determinado tema a partir de múltiplos aspectos por assim dizer Agora eu acho que a gente acabou com as perguntas uma coisa que aí eu pergunto já de curiosidade pessoal professor Éder se você quisesse indicar alguma publicação sua algum projeto que tenha um andamento ou alguma leitura complementar que você acha interessante ser levantada para esse tema se o pessoal que participou aqui do debate quisesse explorar mais esse campo específico de Nietzsche teria algo a sugerir para o pessoal? Olha eu sobre sobre bom a professora Vânia trabalhou bastante isso o tema perspectivismo eu trabalhei o tema no mestrado e o mestrado está disponível a professora Vânia fez parte da banca mas assim eu estou na verdade eu estou retrabalhando o que eu fiz no mestrado porque também já faz um tempo e as posições mudam tem os trabalhos da professora Vânia por exemplo sobre o perspectivismo mas tem o que você publicou nos cadernos você não publicou nos cadernos? sobre o perspectivismo não aí tem o mestrado que está disponível porque pela USP está disponível para baixar que é perspectivismo e relativismo inite vamos ficar nossa bom então primeiramente deu Moisés você quer colocar mais alguma coisa ou não? só isso acho que não tem mais perguntas aqui anotadas então a gente pode ir para encerramento se tiver considerações finais a serem levantadas só gostaria de agradecer imensamente ao Eder pela participação hoje por ter topado ficar até o final com as perguntas e agradecer a todos e a todas a todos e todas que estão presentes lembrando que amanhã a gente continua com o nosso curso eu queria eu também queria agradecer a professora Vânia pelo convite foi uma alegria agradecer a oportunidade de conversar com vocês agradecer ao Moisés também pela mediação e a todo mundo que participou e a todos com as perguntas